E o Piauí avança para alcançar o status livre da febre afitosa sem vacinação. A última campanha de imunização está prevista para abril desse ano. A Bruna Leão está ao vivo e tem mais informações pra gente. Oi Bruna, vem aqui pro telão do Balanço Geral amanhã pra gente falar desse assunto. É notícia boa, é novidade, é o Piauí avançando aí com relação a afitosa sem vacinação. Os detalhes são seus. É isso mesmo, Três. Bom dia a você, bom dia a quem está em casa. O Piauí tem avançado, inclusive, essa última etapa foi antecipada. Era pra acontecer apenas em maio e agora vai acontecer em abril dado aos índices que já estavam avançados de vacinação. O certificado de país sem febre afitosa, sem a vacinação, acontece só 12 meses depois, tá certo? Explicando. Vai agora em abril e apenas em abril do ano que vem a OMS concede esse título para o Brasil. Mas é um avanço muito importante na saúde animal, na saúde agropecuária. Quem vai explicar melhor pra gente é o secretário Fábio Abreu, da Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. Bom dia. Queria que o senhor explicasse melhor pra gente como é que funciona a obtenção desse certificado pela OMS. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem nesse momento. É um marco histórico para o estado do Piauí. Uma vitória para o nosso estado esse resultado. O que nós podemos explicar, né? Nosso estado passou inicialmente de um risco desconhecido, essas são as classificações feitas pelo Ministério da Agricultura. A partir daí iniciaram-se as vacinações e nessas vacinações a classificação de um estado livre com vacinação. E essa última classificação que nós almejamos tanto, que é livre sem vacinação, nós obtivemos esse sinal verde do Ministério da Agricultura para antecipar a vacinação que realmente seria em maio. Mas como existe um prazo de 12 meses para que a OMS possa emitir esse certificado, e esses 12 meses não poderiam ser após maio, nós estamos antecipando, e aí o Maranhão, o Tocantins, entram nessa mesma, outros estados, né? Autorização para antecipação, para que nós possamos ser encaminhados os nossos resultados para a OMS animal, e nós termos esse certificado de um estado livre sem a vacinação. Mas é importante ressaltar alguns pontos. Primeiro, é a partir do mês 1º de maio, é por isso que essa data do mês de abril, ela vai ser improrrogável. Nós vamos pedir muita compreensão dos nossos pecuaristas para que realmente vacinem os seus animais nos 30 dias de campanha, porque não é prorrogável. Esse período, após os 30 dias, nós vamos encaminhar o resultado para a Organização Mundial de Saúde Animal. Então, nós não temos outro espaço de tempo para que se prorrogue, nem um dia, a campanha que vai ser no mês de abril. Esse ponto é fundamental para que nós possamos ter um resultado altamente positivo com relação à fitosa, nós termos a campanha, nós termos esse resultado, e o Piauí, definitivamente. Um outro ponto, a partir do dia 1º de maio, nós não poderemos mais comercializar com o estado do Ceará, por exemplo, o estado de Pernambuco, por quê? Porque nós passaremos a ter o status de livre sem a vacinação, ou seja, o estado do Ceará e Pernambuco não vão ter esse status, então eles não podem vender nada de produtos para o nosso estado do Piauí. Mas nós, como vamos estar classificados livre, nós podemos vender para qualquer estado do Brasil e para qualquer país. Muito obrigada, secretário, pelas informações. É isso, Trece, volto com você. Obrigada, Bruna. Agradeço também ao secretário da SADA, é uma informação muito importante. Isso é fruto do trabalho do Piauí nesse avanço contra a doença que é a febre e a fitosa. Um excelente dia a vocês.